Fala galera, beleza? O que fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo! Estamos aqui com a nova temporada de Snap e temos a estrela do passo desse mês, Elninrod. Tem a carta de custo 5, que tem 5 de poder, e a habilidade dele é quando ele é destruído, ele cria uma cópia dele em cada local. Então, qualquer maneira de você destruir ele... Ah, se o Galactus destruir ele, ele cria cópia. Se o Shang-Chi destruir ele, ele cria cópia. Se o campo... Então, assim, interessantíssimas. E vamos testar... Eu vi um deck aqui, eu tava procurando uns decks aleatórios. É aquela questão de decks do Marvel e Snapzone? E... O que é meu coisinho do infinito bonito? Vi esse deck aqui de Shuri. Eu imaginei que todo mundo vai rodar ele com Shuri ou Galactus, né? E eu só tenho a Shuri, ainda não tenho o Galactus, mas estamos perto. Estamos perto. Falta... Mano, um baúzinho que vem 400 fichas, a gente pega. Cara, a gente tá tão perto do Galactus. Mas vambora. Vi esse deck aqui, então, a gente tem Iceman, porque o Iceman é insuportável. Também a gente mude ele pro Sanspot, porque o Sanspot é o top 1, custo 1, né? Temos o Carnage, Wolverine, coisas de destruição no geral, né? Tem o Zabu pra baratear a Shuri. Temos um Ong. Ah, pra gente botar a Shuri no Ong, né? Provavelmente. Caraca. Temos o Doutor Estranho. Por isso que eu achei esse deck legal. Porque a gente tem aqui Kingpin. Nós temos Kingpin. A gente pode fazer o último turno Kingpin e o Doutor Estranho. E o Kingpin, se você não conhece ele, porque quase ninguém usa, quando você move uma carta no sexto turno pro local dele, tanto você, o adversário, qualquer um, a carta é destruída. Então a ideia é puxar o Nimrod ou os Nimrods e destruir eles. Tipo, essa é a ideia do deck. Temos outras coisas. Temos uma maneira de destruir, temos uma Shuri com o Ong. Temos. Eu acho que o Ong é só pra Shuri, né? Ou pro Zola, né? Eu posso fazer o Ong, Nimrod e Zola. Algo do gênero? Não sei. E temos o Destroyer. Que é uma das cartas que eu nunca usei, porque ela foi a última carta minha da PUL3. Mas vambora, vamos testar essa maluquice. E início de temporada, lembrando, estaremos ao vivo hoje, duas da tarde, lá na Twitch. Twitch.tv.força.xs Vai lá. Conferir nós. Bom, começamos bem. Começamos com esse menzinho. Bom, esse é esse menino passivo de destruição, né? Bar do Luke? Bar do Luke é muito ruim. Uma vergonha pra minha família. Nossa Senhora, mas que campos são esses, cara? O que você acha que eu... Mano, o que a gente vai fazer nesses campos? Dourar, né? Provavelmente. Tá, pra que que eu jogo esse Wong? Pra assustar o cara e fazer uma Shuri, eu acho. O que ele vai fazer? Bom, o Destroyer vai na direita. Então suponho que meio que nada importa além do Nimrod. Eu vou botar só porque meio que... Eu acho que é isso, né? Ou... Calma, como é que eu ganho isso? Se eu fizer Nimrod isola... Vai colocar dois Nimrods aqui e um aqui, né? Calma. Se eu jogar o Destroyer na direita... Eu vou simplesmente colocar um Nimrod aqui, né? E eu não vou ganhar. Um jeito de eu ganhar isso... Putz, velho. Esses campos é muito... Mano, os dois campos são horríveis pra gente. E se eu fizer isso e eu jogar o Destroyer na direita... Putz, mano. Talvez eu só faça... Isso. Eu não sei nem que... Ele é surfista? Não é possível que ele é surfista. Ele é realmente surfista, cara? Quem que joga de surfista, cara? Essa daqui já era, mas não tem como eu ganhar isso. Quem que joga de surfista, velho? Pelo amor de Deus, velho. Pô, a Shuri teria dado uma moral aqui, hein? Ah, obrigado, Wolverine. Agora, né? Bom, essa daqui... Essa daqui é o campo do Lolo Nóis, né? A gente não pegou Shuri, não pegou Wolverine. Caraca, eu enfrentei o surfista, cara. Uma mão perfeita, né? Porque ele pegou tudo que ele precisava. Brood, absorve meio surfista. Ele não precisava de mais nada nessa partida. Tá, a gente deu azar nos campos, né? Opa. Ah, pelo menos eu cumpri quest. Falta... É... Venção local com muito mais poder, beleza. Quantas partidas eu... Tá, eu não sei quantas eu joguei, mas eu devo estar perto das 10 pra gente pegar essa recompensa. Inclusive, não sei se quando vocês estão assistindo isso ou no horário da live vai vir o update, né? Acho que na última vez que veio... Na última vez veio, tipo... Veio a temporada e veio um patch no mesmo dia, né? Umas duas horas. Eu lembro que no horário da live veio a atualização. Ou, sei lá, tipo, foi numa terça. Eu lembro que eles nunca atualizam meia-noite, né? Eles sempre atualizam, tipo, perto de tardezinha, assim, né? Cara, você está de brincadeira... Mano, você está de brincadeira que veio essa porcaria desse trono de novo? O que eu vou fazer com esse trono, cara? Pelo amor de Deus, Ben 10. Olha essa porcaria desse trono. É, o Shuri. Caraca, cara. Meu deck é pra espalhar ninhote pelo mapa e eu ganho um trono. Como é que eu vou me divertir assim, cara? Ai, velho, esse Ben 10. É difícil se divertir. Imagina que a gente faça Shuri. Fica difícil se divertir assim, né? Como é que eu vou me divertir se esse campo existe? Não dá, né? O cara está só passando, fez o idiota. Eu não sei se eu quero matar os... Se eu matar o ninhote agora, a gente vai... O que eu posso fazer? Eu posso matar agora e criar dois, mas eu queria... Será que eu só guardo... Putz, é que esse campo não faz sentido pra nós, cara. Porque se eu jogar Destroyer aqui, eu vou só transferir o ninhote de cá pra cá. Eu posso... Ah, mas tem Nova York, né? Ah, tem Nova York. Eu estou esquecendo disso. Tem Nova... Ah, eu fiz na ordem. Ah, beleza. 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 O cara é o adivinha. Não, eu já estou bravo. O cara é o adivinha, né? Ele é o... Ele é vidente, né? Cara, eu já estou irritado. Será que eu posso me divertir? Eu juro que se cair esse campo de novo, eu termino o vídeo instantaneamente. Desculpa, eu não estou pronto de verdade, tá? Ah, cara... Calma, isso aqui é bote? Quem que usa a foto do Forge, mano? Eu juro que se cair o trono de novo, cara. Eu e o Ben 10 vamos ter uma conversinha. Eu peguei o ninhote. Eu estava com uma mão excelente duas vezes. Tá, o Zola está de graça. Como que a gente faça Wolverine? Calma, eu tinha... Não, não tinha mais banana, né? O Wolverine custa dois. É bote. Eu falei que é bote. Mano, quem que usa a foto do Forge, velho? Só bote usa a foto do Forge. Esse campo aqui é bom para nós, hein? Bote usou uma Magic. Isso aqui não é possível. Ah, inclusive, esqueci de compartilhar o negócio com vocês, mano. É, tipo... Toda vez que você upa uma carta, ela fica com um fundo colorido. Tá ligado? Não tem como você upar uma carta e... Não tem como você ter esse efeito e ter fundo normal. Pelo menos não por enquanto. Então ali é certeza que é bote. Sete turnos? Para que o bote do jogo fez sete turnos? Eu acho que eu faço Nimrod e Zola? Acho que faço, né? Pior que o Zola não é... O Nimrod não é... Se eu tiver um Kingpin aqui... Calma. Se eu tiver um Kingpin aqui... E aí... Eu fizer Nimrod e Zola na esquerda... O Zola que... O Nimrod que for parar aqui morre? Acho que não, né? Porque ele não é movido. E adiciona... Bom, vamos testar no bote. Agora eu quero testar no bote. Mas eu tenho quase certeza que não. Será que o bote meteu um Iron Man, velho? Eu estou... Estou aprendendo a jogar de Nimrod e... Nimrod e Shuri. Que no caso não tem a Shuri ainda. Será que ele tem o Bishop ali, né? Ele depende de ficar jogando muita carta. Se eu tiver um Kingpin aqui... Eu perco. Puxi! Calma. Ah, porque o Zola, né? Entendi, entendi, entendi. Eu fizola. Pior que esse campo aqui é ruim, né? Se eu fizer Destroyer... O que vai acontecer? Eu vou ativar o Wolverine e vou ativar três Nimrods. Eu vou ficar com... Cada Nimrod vai colocar dois. Vou fazer o Destroyer só pelo meme. Talvez eu perca, mas não tem problema. Tem que ver essa temporada. Ah, o bote recuou, cara. Ah, o bote recuou, mano. Eu ia entupir de Nimrod. Eu queria ver o que ia acontecer. Acho que é isso meio que... Acho que é isso que importa no deck, né? Puts, pode pegar esse Compense. Entupir de Nimrod. Acho que o resto meio que não importa muito. Adivinha quem tá de volta. Quem tá de volta? Caraca, como isso... Mano, ele já tá set... Olha, eu não tinha visto. O do Sentinela seria da hora se tivesse dourado. Mas faz sentido ser esse dourado. Mano, essa foto não parece que tá em baixa resolução? Se pá, porque eu tô no PC, né? E vai. Ah, da hora. Vou marcar. Yondo do Dunhip. Zero. Vambora. Aliás, obrigado a todo mundo que tá assistindo. Não esquece de deixar o like. Comenta e compartilha. Manda um vídeo pra algum amigo pra gente ajudar. Pra ajudar o canal a crescer. Manda no Zap. Manda nas redes sociais. Manda todo mundo compartilhar com algum amigo o canal. Tentar chegar nos 100 mil. Ajuda muito. Precisa muito de vocês. E é nóis. Obrigado pelo apoio. Cola lá na live. Tá o turno. Lembrando que tem vídeo novo todo de E-mail. De E-mail, 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 E-mail. Tudo que fizer... Hum... Esse monstro não é bom. Isso aqui é... Cara, eu acho que eu sinto falta de um Venom nesse deck. Beleza. O cara já... Bom... Esse monstro aqui me cagou nessa play, né? Esgoto. O que eu faço nisso aqui, mano? Eu não sei nem o que fazer nisso aqui. Eu devia ter jogado o Zabu no meio, né? Não aqui. Eu devia ter jogado o Zabu na mesma lane do monstro, né? Mesmo campo do monstro. Calma. Eu fiz cagada nesse campo já. Acabou. Vou montar. Cara, eu quero fazer ninhod e kingpin... É... Deixar ninhod no campo e fazer kingpin e doutor de seu último turno, velho. Mas não consigo. Eu tenho que mostrar essa play, mano. Atlantis. Tá, vamos tentar deixar esse combo pro Atlantis. Carinha de deck de destruição, né? Aí já cagou, né? Aí já é... Mais um lugar que eu, né? Vou ter que separar minhas cartas de novo, né? Mas o Iceman é irrelevante. Tadinho, mas é... Iceman é de boa. Bote. Bote. Quem que usa Angel preto e branco? Não, isso aí não existe. Ninguém usa Angel preto e branco. Ninguém usa Angel preto e branco. Não existe. Faço? Suponho que eu faço Death Lock, né? Angel preto e branco não existe. Ninguém usa. Não consigo acreditar que algum ser humano tem Angel no deck e deixa ele preto e branco. É, não é... Se fosse player, teria jogado o Hood na direita, né? Vai gerar dois no Camarotage. Isso aí é bot. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer Nimrod e... E... Destroyer, suponho eu. Eu vou fazer... Isso não é player, né? Não é possível que um player... É, isso aqui não é possível. Mesmo lance do fundo que eu falei. O bot dava demoradinha para jogar, né? Não sei se bem. Dez você acha espertão, né? Ainda vai fazer o combo do Kingpin. Tá, eu acho que eu faço o Nimrod aqui na esquerda. Porque eu vou jogar para eu deixar o Destroyer sozinho na esquerda. A não ser que o Wolverine pegue. A gente pode perder para esse bot, viu? Não vou mentir, não. Demorou um pouco, né? Calma. Se para eu fazer o Destroyer aqui na esquerda... E aí eu vou ter... 20. Vou empatar aqui. Não sei, mano. Eu acho que eu preciso de um Colosso. Mais coisas que não são destruídas, eu acho. Ok. Ai, ele ativa duas vezes. Eu nem me toquei disso, velho. Aí. Sem querer eu fiz Apply. Apply. Ganhei? Caraca, eu ganhei por um, hein? Ganhei por um. Sem querer eu fiz a Play certa. Boa. Ah, que da hora o amplificador dele. Ah, qual que é a Quest? Vença o local. Não tinha mais de... Tinha vim... Ah, mas eu não venci, né? Eu empatei o local com... Eu acho que eu empatei, né? Limbo. Ok. Tá. Vai, Valverine. Mojo. Mojo. É Thanos? É Thanos. Tava nem te reparado. Vou fazer Death Lock. Porque tá meio que na... Ah, mas pode cair na direita esse Valverine, né? Talvez eu faça... Vamos fazer Death Lock no meio. Pior que eu não tenho Kill Mojo no deck, né? Shuri? Cara, essa Shuri tá meio atrasada. Eu vou fazer Shuri... Calma. Pode fazer Shuri... Eu faço... Eu acho que tem que fazer Shuri. Tem sete turnos, né? Ele pode tirar, né? Aí ele... Ah, mas ele não consegue tirar. Ah, mas aí você cagou tudo, né? Cara, por que esse monstro tá insistindo em estragar meu deck? Não entendi. Tô quase que botando um Venom no deck. Faz diferença onde eu fizesse em Rod? Não faz, né? Ah, agora eu entendi o Ong. É pro Destroy ativar duas vezes, né? Faz muita diferença o Ong. A gente viu na partida passada, né? Tá, eu vou querer fazer Destroyer? A gente vai botar dez... A gente vai ter dez aqui e vinte e cinco na direita. Não parece que é o suficiente, né? E vai ter o Wolverine. Ele vai fazer o quê? Spectrum, né? Se ele fizer Spectrum, ele tem dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e vinte e vinte. Ele não ganha esquerda ainda. Ele ainda não ganha esquerda. Mas, né? Não que eu tenha muita opção. Eu poderia fazer algo assim só. Mas eu acho que a gente perde. Eu vou deixar o Ninhod vivo. Eu acho que a gente perde. Ele vai fazer Spectrum em alguma Stone? Hum... O Doutor Estranho não veio, né, cara? Pra gente fazer... Quase a gente fez o combo do Kingpin. Mas tá um pouco estranho, velho. Eu tenho que aprender mais a jogar com esse deck. Ah, pelo menos eu fiz a Quest, finalmente. Tá um pouco estranho, porque o Destroyer mata muita carta. O Destroyer mata muita carta. Caraca, turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. Que isso. Eu quero conseguir fazer o combo de Shuri. Deixar o Kingpin... Ah, mas o Kingpin já veio agora, né? Já tá meio que fora da curva. Reino da Morte. Acho que eu vou fazer Kingpin aqui. Você não pode jogar cartas no turno 4. Nossa, cadê o Ninhod, cara? Meu Deus, mano. É só um Ninhodzinho, velho. Eu acho que eu devia ter a Ero também, né? Eu tenho o Kingpin? Eu acho que eu devia ter a Ero também. Não sei. O Wave? Ele não é Galactus, né? Porque se ele for Galactus, ele não vai jogar no Reino da Morte, suponho eu. Ele é Galactus? O que ele vai fazer? Lich? Se for Lich, é triste. Não é Doom. Agora o nosso Ninhod vai brilhar. Agora o nosso Ninhod vai brilhar. O Ninhod é uma carta legal de jogar, mano. Electro. Ele vai fazer Odin no meio, né? Já que não tem espaço, né? Eu faço... Eu faço Death Lock? Calma. Se eu fizer Death Lock... A gente vai ganhar... Se ele fizer Odin... Ele pode ganhar esquerda, né? Eu acho que eu faço Death Lock. Eu boto o Ninhod aqui e aqui. Eu jogo Wolverine também. Eu acho que essa é a play. Tenho que desapegar das cartas. Tenho que focar no Ninhod. Caraca. Pior que o 1, mano. A gente ganhou por 1 na direita. Foi porque o Ninhod ficou um turninho aqui nessa ilha. Caraca. A gente ganhou por 1 pontinho, mano. 1 pontinho. Uh, 100 de ouro. Ah, inclusive, né? Eu gastei meu ouro pra... Pra comprar os 800 fichas. Caraca, eu tenho 2 mil bagulhinhos. Meu Deus. Calma, eu quero fazer muito combo do Kingpin com... Doutor Estranho, mano. Ok, sétimo turno. Ficou que era bom. A gente tem que deixar o Kingpin meio que sozinho, né? Ah, não é Thanos. Volmir. 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 Ah, isso aqui é bot, né? Primeiro que ninguém usa Falcão. Segundo que é o mesmo lance do fundo que eu falei, né? Mesmo lance do fundo que eu falei. Uh, a gente tem o Ninhod, hein? Falta... Doutor Estranho. Mano, Ninhod, Move, Kingpin é mais real que tudo, mano. É Cable aí pegando minha carta. Não sou fã de Cable, não, hein? O Shuri é... O que a gente quer. Vou botar aqui. Não que faça muita diferença. Eu vou jogar na ordem certa. Inclusive, eu tenho que mostrar a carta que eu peguei esse efeito. Eu postei no Twitter. Tem que pensar onde eu vou jogar o Ninhod. Eu acho que eu quero jogar aqui. Tá, agora eu sei que carta ele pegou de mim. Só porque eu falei que o bot tava jogando certinho, né? Só porque eu elogiei, né? Só porque eu elogiei. Vamos pro Doutor Estranho? Caraca, o bot do Snap ainda. Vamos ver. Nem fiz as contas. Eu só puxei. Só joguei. Nem contei nada. Só joguei o Doutor Estranho e confia. Ah, é turno 6 ainda. Tem 7 turnos, né? Olha o combo aí de Kingpin e Doutor Estranho. Kingpin e Doutor Estranho, velho. Respeita, mano. Agora, sabe o que a gente faz? A gente faz Destroyer e... Vai ter... Calma. Aqui a gente vai ter 25. Nossa. A gente vai ter 25. 10. A gente vai ter... A gente vai ter... A gente vai ter 35 aqui e 20. Calma. Ele vai colocar aqui e aqui. Então a gente vai ter... E ele vai colocar mais um aqui. Nossa. Eu quero fazer isso? Ah, eu quero fazer Dane-se. Ah, o bot recuo... O bot... Bem, Brody. E esses bot recuão, cara? Pô, eu quero ver as play... Caraca. Eu quero ver as play calculando. Mas o meu primeiro... O primeiro... A primeira carta que teve esse efeito de... De partículas... Foi o Sr. Bishop. Olha só. Eu tive... 1, 2, 3, 4, 5, 6 bishops infinito. Eu fui no sétimo a ver esse efeito de partícula. Então eu tenho os três efeitos ralo. Ah, ralo. Que é o partícula. Tenho o dourado e tenho o preto e branco, né? Agora falta pegar os dois, né? Dá pra ter dourado com as partículas e dá pra ter preto e branco com as partículas. É o que eu quero, né? Mas aí vai ser difícil. Mas... Eu acho que é isso, velho. Vamos pôr as cartas? Pô, esse deck... Eu gostei da ideia do Kingpin. Eu sempre vou dar uma olhada na seção de decks lá que a comunidade manda lá no... No Pau Yondo. No Marvel's Nap Zone. Que pessoas aleatórias mandam. Porque sempre tem uns caras com umas ideias birutas, velho. Muito da hora. Quem ganha de vai o Pai, hein? Ah, o Baby Thanos não tem amplificador. Ah, vamos o Pai ele agora, né? Talvez a gente use ele bastante essa temporada. Vai saber, né? Infinity. Vai saber, né? Torçam aí pra gente pegar um Null, velho. E 400 moedas. Torçam. Torçam aí por mim, mano. Preciso da torcida de vocês, mano. Manda um emote. Manda uma frase motivacional nos comentários. Manda uma reza. Sei lá. Por favor, velho. O Pau Incrível Homem Absorvente. Melhor nome de herói possível. Mano, eles viram mudar isso daqui, né? De ver se é só caixa. Enfim. Tudo bem. Melhor ter isso aqui porque não tem nada, né? Mas podia ter coisas mais interessantes, né? Do que isso aqui. Tudo bem. Podia ter as fichas no meio do caminho, né? Sem fichinha, sei lá. Boa tudo. Meu Deus. Poxa, até saí dali. Vale para o nível 1. O nível 1. O nível 1 é o melhor. E aí o Pau para o nível máximo é o segundo melhor possível. Hela. Opa, Hela. Será que ela está aqui? Infinity. Portão. Portão. E. É Bonimal? Tá bom, né? É Bonimal. É a primeira vez que eu upo tanta carta infinito assim. Normalmente eu nem tenho tanta carta infinito. Nossa, nenhum dos três tem. Eles tinham um amplificador certinho. Quanto que eu tenho? 175. A gente pode upar? Qual carta eu tinha ganhado que eu já esqueci? Ah, foi o Yondu, né? Eu já upei o Yondu do Dunhip. O Pau nem Rod, né? 3D. E três baúzinhos. Cara, eu só quero 400 fichas e Null. É tudo o que eu quero, mano. É tudo o que eu quero. Vambora. 500 fichas. Mano, a gente tem o Galactus. A gente tem o Galactus. Vem o Null. Vem o Null. Vem o Null. Tá bom. Tá bom. Não posso reclamar. Olha o que temos, mano. Temos o Galactus. Caraca, eu nem acredito que a gente conseguiu. E eu tô perto. Eu ainda... Mano, eu não consigo pegar uma carta rara. Eu tô a... 70 baús. Eu tô quase no limite de azar da carta rara. Então, assim, tá difícil. Mano, temos o Galactus. Já, mano. Já sabe o que a gente vai fazer na live, né? Caraca. Temos o Galactus e o Thanos, velho. Eu nem acredito nisso, mano. Mas é isso. Muito obrigado, todo mundo que assistiu. Finalizamos de maneira incrível esse vídeo. Deixa o like, comenta. Manda o vídeo pra algum amigo. Mano, manda... Mesmo se tem... Ah, não tem o seguidor. Manda no Twitter. Manda pra algum amigo. Ajuda muito. Ajuda o canal a crescer, por favor. Tem aí o Pico. Se quiser colaborar. Mínimo de 5 reais. Ajuda demais o canal também. E... Dá pra quantias a partir de... A partir de vinhos. Você pode... Ah, joga com o deck aí tal. Putz, eu gosto muito do Black Bolt. Faz um deck com Black Bolt. E aí, faremos. E é nóis. Estaremos em live lá brincando. Com Nihod, com Galactus. Toma. Caraca, eu tô muito feliz. Finalmente consegui. E é isso. Até mais. Tchau.